Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Os Carrinhos 2, Imaginago Reage, episódio 5. Bom, canal Imaginago, como eu já falei. Bom, eu estou trazendo esse vídeo aqui porque eu vi que vocês, no último vídeo que eu vi dele a respeito de carrinhos, vocês pediram para trazer este daí também, o parte 2, no caso. O quinto episódio seria a parte das reações dele, que pelo que eu entendi aqui, ele também tinha um tempo para poder fazer reações também de algumas obras que não são, talvez, tão originais assim. São cópias genéricas de obras que a gente conhece. Enfim, bom, daquele mesmo esquema de sempre. Para vocês verem minhas reações, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema, tá bom? E bora ver no que vai dar esse vídeo aqui, beleza? Com certeza! Então já vai deixando seu like, bem esperto, para ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tês a poderosa Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita para nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o reato e, é claro, depois a vinheta valeu. Alexandre e Maria! Galera, é o seguinte, mais um episódio aqui dessa minha série de Reacts, de animações de gosto ou qualidade duvidosa. Basicamente, a maioria de vocês, o Esmagador, me pediram para voltar aqui para assistir Os Carrinhos 2. Vocês são maravilhosos, vocês pegam o que tem de pior no universo das animações, vocês mandam assistir aqui, que eu já estou sabendo. Então é isso, eu já reagi aqui a Carrinhos 1, Ursinho da Pesada, Ratatongue, voando em busca de aventuras, que até agora, para mim, foi o pior. E agora vamos ver Os Carrinhos 2. Nossa, enfim, entra aí na descrição para entrar lá no Imagem Diversa, porque tem vários conteúdos exclusivos e é completamente gratuito, beleza? Gente, se vocês quiserem, deixem nos comentários aí, caso vocês queiram que eu assista aos outros vídeos dele em que ele está reagindo a alguma coisa, no caso, reagindo a essas animações bugadas. Se vocês quiserem, eu vejo essa playlist aí dele reagindo a essas animações, tá? E eu vou certinho, porque aqui eu pulei do episódio 1, que era Os Carrinhos, para o episódio 5, por causa dos carrinhos. Mas se vocês quiserem que eu faça certinho os episódios dele reagindo a essas obras, deixem nos comentários para eu saber, beleza? Com certeza. Vamos lá, então. Vamos começar aqui, 38 minutos de filme. Lembrando que isso aqui não é uma cópia de Carros 2, eu vou defender aqui. Porque Carros 2 veio depois, eles lançaram isso aqui tipo um mês depois, um mês depois que Carrinhos 1 lançou e foi um sucesso absurdo. Porque ele lançou quando Carros estava no cinema, lançaram Carrinhos 2, então foi uma animação feita em um mês. Já começa uma beleza, né, cara? Uma qualidade top, ó, um serrilhado, bem legal. E a musiquinha, ó... Musiquinha de... Parece a música do Auto Esporte. Como é o nome daquele negócio do programa da Globo? Não sei se... Esporte Espetacular. Esporte Espetacular. Ai, olha só a pintura dessas meninas. E que pneus maravilhosos. Eu não consigo ouvir, porque a música está altíssima. O que é isso, cara? É baixo volume, imbecis. Olha como essas meninas ficam maravilhosas nessas pinturas. O que ela fala assim? Deve ser o máximo. Olha como eu gosto de falar assim com o Wondos. Parece aqueles comerciais que a pessoa está vendendo algum produto e até parece que a gente fala daquele tipo. Tipo assim... Ah, olha só. Eu estou precisando passar um creme no cabelo. Oh, que conveniente. Eu estou aqui com um pote para passar um creme no meu cabelo. Produtos Língua de Boi, alguma coisa do tipo. Oh, oh. Eu me escondia para não precisar ir no Marte a essas festas. Ah, combo. Eu já ia adorar. É impressionante como a dublagem desse negócio aqui... Não é dublagem, é voz original. Então a animação é feita baseada no lábio. Mesmo assim está ruim. Mesmo assim está desincronizado a animação incrível. Me diz que você não acha aquela modelo Gisela Gincher bonita. Gis... Não é possível. Gisela... Gisela Gincher, mano. Ai, cara, eu quero dar um tiro nessa menina. Mas ela se cuida bastante e essas coisas fazem parte. Os carros famosos estão sempre bem cuidados para aparecerem nessas... Eu já entendi... Assim, a gente já entendeu que beleza não é tudo. Que ela acha que beleza é tudo e que ele acha que beleza não é tudo. Mas aí a característica da vídeo brinquedo é estender o diálogo o máximo possível até você cansar dar um soco na sua tela. Não faça isso, igual eu fiz uma vez. Não é uns exibidos, isso sim. Ó, 15 minutos de silêncio, um encarando o outro pra entrar o outro personagem depois. Tá vendo como é que eles esticam tudo pra você realmente não gostar? Fábio Gerardo tonitunado. Nossa, não. De vocês aí, que esse palhaço aí não tem nenhuma empatia com ele, não. Oi, Cris. Eu estava mesmo te procurando. Queria te fazer um convite. Oba! Oba! Os patrocinadores estão fazendo uma festa para os corredores. Parece que vai ser bem agitado. A festa dos corredores. Ô, olhou diretamente pra mim. Ela olhou pra mim, agora eu fiquei com medo desse desenho. Esse desenho amaldiçoado? Uau! Que máximo! Que demais! Que legal! Não! Para de olhar pra mim! Ela estava adivinhando, hein? Que sorte, hein, garoto? Que sorte, hein? Que conveniente para o roteiro. E aí? Não ficou animada? Eu? Animada? É, claro. Não ficou animada. Você ficou animada? Eu? Animada? É, claro. Você não ficou animada? Meu Deus, cara. Que roteiro é esse, velho? Quem tá escrevendo esse roteiro, pelo amor de Deus? Mas ela acabou de mostrar que tava animada. Ela falou, ai, que incrível, que legal, que bom, que maneiro. Você tá animada? Eu animada? Alzheimer? Eu estava, mas e agora? Eu não tenho pneu e essa minha pintura está muito caidinha. Não é que eu vou pra uma festa dessa desse jeito. Pô, a pintura dela tá melhor do que a do meu carro, velho. Ele tá falando que tá caída, porra. Não dá pra entender as mulheres. Ela não é uma mulher, ela é um carro! E aí que é esse chapéu aí, velho? Que tipo de carro é esse que tem um chapéu do Abu? Eu sei que é uma sirene, mas que sirene gigantesca, cara. Que que é isso? Que lugar é esse? Ela entrou no multiverso aqui do nada. A vídeo brinquedo, ela é muito abstrata, assim. A arte deles é muito… Ela é muito na arte, sabe? Eles falam sem falar nada. Então começa com a menina ali, rodando num peão. Com um monte de espelho ao redor dela, num lugar todo rosa. Uma musiquinha sacana tocando no fundo. E você tem que adivinhar o que tá acontecendo. Porque não fala nada. Fica dez minutos girando ali e você fica apreciando essa arte. Eu só não sei como é que ela não ficou invisível. Numa sala toda rosa, ela sendo rosa. Numa sala que é igualmente rosa, igual ela sendo rosa. É verdade. Ô Guiguê, que que é? Começou. Tá saindo na gravação aqui, menino. Vem cá, vem cá. Vem cá, papai. Vem cá. Vem cá, papai. Vem. 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 Ó, meu Deus do céu, você já pegou… É o carro. É o carro. Olha aí, gente. Tá vendo? Olha aí, ó. Tô falando. Eu acho que se eu botasse essa animação pra ele assistir, eu acho que ele ia gostar. Que que é isso, filho? É carro? Carro. É o carro? Como é que faz o carro? Carro. Bibi. Carro mamãe. É o carro mamãe por quê? Porque é rosa? Acho é carro. É o carro rosa? Acho é verde. Meu Deus, eu acho que eu vou botar pra ele ver esse verde aí, desse desenho aí. Eu acho que ele vai gostar, hein? Não é beijo, papai? Uhum. Ô, meu Deus do céu. Que fofinho. Carinho. É carrinhos. É, ele acertou o nome do desenho sem saber, ó. Vai lá no momento, vai. Te amo. Não, não, deixa isso aí. Vai, tchau. Tchau. É o carro, é o carro. Depois eu vou botar pra você assistir essa merda dessa animação. Ficaria ótimo, hein? É, pelo visto ele vai gostar mesmo. Uau, mas olha o preço disso. Olha o preço disso. S, S, S. S, S, S. Realmente é muito caro. Não tem nem número de tão caro que é. O bom é que do 1 pro 2 melhorou um pouquinho, porque saiu aquela barulhada que era, de carro buzinando que eles botavam. Agora eles botaram a musiquinha no fundo, mas tiraram aquele... Ficava o tempo inteiro na tua cabeça. Olha, é o corredor de Rodópolis! Lindo! 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 Ih, ficou bolado. Ih, rapaz. Que legal! Olha só que lugar mais bacana! Pô, legal essa festa, hein? É um chão cinza com luzes ao redor. Uau, mas você é mais bonito pessoalmente. Ih, vai dar ruim. Ih, rapaz. É verdade. Me parece maior. Me parece maior? Hã? Ih, vai dar ruim. É verdade. Me parece maior. Mano, ela falou isso mesmo. Me parece maior. Como assim, mano? Que que é... Mano, o que que é maior, mano? A mulher chega na festa do teu lado e fala... Eu vi a sua foto, mas... Me parece maior. Ai, que delícia! A gente queria ser um autógrafo. Como é que ela botaram o negócio no chão? Um para-brisa. Para-brisa desses carros esticam pra ir até o chão. Ah, lá. É, o carro do seu incrível. Do seu incrível não. Do homem elástico lá. Do... Acho que é esse o nome do cara lá. O cara que é inteligente pra caraca, mas é burro. O homem mais inteligente que vocês. Vamos ficar dançando. Ela meteu o pé. Ela foi embora. Peraí, o que aconteceu? Eu perdi. Eu tava dançando. Ah, ele foi cercado pelos fãs, pelas fãs. E aí ela foi embora, entendeu? Uma cena tensa, né, cara? Pô, realmente eu perdi umas cenas mais tensas da história do cinema. Oi, Cris. E aí? Como foi ontem à noite? Quero 10 minutos na festa. Qual é a história desse filme? Não sei ainda. Simplesmente chegou, chamou ela pra festa. Ficou indo pra festa, brigou, voltou e não sei a história do filme ainda. Não acho essas coisas tão legais quanto antes. Puxa, que pena. Porque a capa dessa edição é mamica minha. Oxe. O quê? Mas… Meu Deus, para de fazer esses gemidos, por favor, minha filha. Isso não é normal. É verdade. Essa, cara, é uma das melhores filmes sonoras de todos os tempos. Você assistiu esse vídeo até agora? Deixa o like aí, por favor, agora no vídeo. Deixa o like, por favor. Clica no gostei, porque isso me ajuda a que pelo menos essa tortura que eu tô passando aqui vale a pena. Brigadão de coração. Eu já deixei o like no seu vídeo, cara, porque eu sei que é uma tortura pra você. Inclusive, eu peço pra vocês fazerem o mesmo também no meu vídeo. E eu vou botar muito o meu filho pra assistir esse filme, porque pelo visto eu acho que ele vai gostar, mas quando ele crescer ele vai querer falar também sobre. Vai ser tão legal. Tô junto. E aí? Como é que foi? Cara, você tá ótimo. Com esse tempo, você deve largar entre os cinco primeiros. Ah! Então a corrida de amanhã não vai ser um leixão? Entre os cinco primeiros é mil. Quando você estiver na pista, na hora da largada, só vai pensar na vitória. Eu garanto. Ah, será? Eu acho que não, hein? Pois é. Amanhã o cara tranquilão vai mudar de ideia. Isso eu garanto. Duvido, eu dou. Eu duvido. Ah, beleza. Vamos ver como é que vai ser essa grande Copa Pistão das picapes. Estamos quase na hora e os carros já estão na pista. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É uma esfiada agora, né? Parece que o inverno vai chegar mais... A Copa é tão descarada do mate, mas da maneira tão horrorosa. É tão horrorosa essa Copa. O mate, coitado do mate. O mate, toda vez que eu vejo isso aqui, o mate, cara, tem vontade de desmontar. Estamos na hora da largada. Estou tentando me concentrar. Dá pra respeitar? Que absurdo! Meu Deus, realmente é um absurdo, mano. Eu achei um pouco ignorante. Eu sou a velocidade! Ai, caraca! Despertou. Despertou. Do nada, despertou. Despertou a fera. Ele frangiu o olho, é porque ele agora tá sério, tá ligado? O mais legal é que não teve nenhuma tensão. Porque ele ficou, tipo, um segundo andando lento. De repente, ele… Vou lá, tipo… Não teve nem tensão. Ele começou um segundo lento e de repente… Do nada! Que maluquice, cara. Podia explorar. Agora que eles deveriam fazer uma parada mais lenta, eles fizeram rápido. Ele está cuidando demais! Não há espaço para uma ultrapassagem! Não há espaço. Passa pelo outro lado. Né? Ah! É… De antagonismo? Pegue uma façanha! É! A façanha que ele conseguiu foi que os dois carros simplesmente saíram na frente dele! É… Primeiro lugar. Porra! Esse aí é maluco, ó! Boa! Foi isso mesmo. Ele realmente só queria ganhar e só foi ruim. Só foi tudo ruim. Eu pensei que tivesse alguma surpresa no final, mas nem isso. Chegou o resultado da pesquisa? Chegou, minha filha! Alguém ainda acha que nossa picape de entrega é lenta? Não. Agora todos concordam que o combo é muito veloz. O problema agora é outro. Nossos clientes acham que o combo é maluco. Um doido sobre rodas. Mas isso a gente sempre soube, não é? Mas por quê, mano? Não, não vai. Meu Deus do céu. Cruzes! Que coisa horrorosa, cara. Eu prefiro carrinho zoom. Carrinho zoom pelo menos não é uma história grande. Aqui são 300 bobistas com essa vinheta horrorosa. Uma vinheta horrível. Ai… É a última curva. Eles estão lado a lado. Quem será que vai viver essa corrida? Vai, Tony! Você consegue! Você consegue! Ó, câmera lenta. Uma das cenas mais tensas da história desse país. Ih, rapaz! Ele deixou ele ganhar! Ele deixou ele ganhar! Ele deixou ele ganhar! Esperou! Não, isso aí vai ficar nesse negócio dele ser parceiro dela. Que pariu! Eu acho que nosso amigo guincho está apaixonado. O combo? Como assim apaixonado? Vai contar a história… Vou avançar isso aqui. Vai contar a história que acabou de acontecer pra ele no mesmo tempo que aconteceu. Ei, bonitão. Espera aí. Posso conversar com você? Ih… Sou sim, né? Hum, então que tal darmos uma volta enquanto ele me conta como é ser amigo de um superpiloto? Bom… Isso daí tá parecendo eu com 14 anos de idade falando com uma menina. E chegou pra falar comigo e eu meio que fiquei gaguejando também igual a ele. Muito bom. A música mais alta que eles, mais uma vez. Meu Deus, cara. Que cena… Que que é isso? Adam e Vagabundo do Inferno. Olha esses… Olha essa cena… Eu desisto. Legal. Eu posso ir com você? E aí, como? What the f… Ficando famoso, hein? Até melhor amigo do Tony acha que foi marmelada. Nossa, me surpreendi. Ela era jornalista, brother. O cara saiu na capa. Marmelada. Carmelada, no caso. Carmelada. Essa recortagem é uma mentira. Isso não é verdade. Ele mesmo falou que acha que o cara deixou ele ganhar. Como é que não é marmelada? É claro que é marmelada. Não foi marmelada. Eu sei. Não, não é isso. A mentira é dizer que você é meu amigo. Amigos não fazem isso. Que isso, Toninho? Você deixou o Tony muito triste. Nossa, fake news? Não, é verdade. Pra mim foi tudo verdade. Que ideia foi essa de modificar o que eu escrevi? Agora, eu achei a sua reportagem muito fraquinha mesmo. Eu precisava de algo mais forte para ajudar a vender o jornal. O povo quer polêmica, menina. Polêmica, entendeu? Isso é meio que uma verdade. Olha só. Crítica soda em carrinho, gente. Olha. Polêmica, minha jovem. Polêmica, minha jovem. Polêmica 300 vezes. Polêmicas. 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 Poxa. Igual o personagem do Moro e estilo Filipe, né? Enfim. Você deve estar, né? Espero que você esteja feliz com o que fez. E a amizade com o Tony acabou por causa dessa história. E deixe sozinho. Não, é uma amizade completamente... Vamos dizer assim. É uma amizade completamente frágil, né, cara? Ela nem se explicou. Nem deixou o cara explicar. O Tony Tonato tá de brincadeira, velho. Tá nóis. O dia da grande corrida de Rodolfo. E especialmente nessa corrida, teremos os comentários do senhor Ed Willis. O novo editor do Jornal da Cidade. Olá, Willis. Seja bem-vindo. O que você espera dessa corrida? Polêmicas. Não teremos mais um final marmelada como o da última vez. E corrida! O que você me diz é de Willis? Sim. Só espero que o primeiro colocado não ajude o segundo. Caraca, o editor do jornal é o comentarista da corrida. Meu Deus do céu. Qual o sentido disso? Nem um pouco. Ai, ai. Foi por pouco. É, Willis. Parece que dessa vez o campeão será o vencedor. Bem, não podemos ter tanta certeza ainda. Vai que ele decide ajudar o amiguinho. Olá, garota. O que está fazendo? Eu queria dizer que eu não vou mais escrever a reportagem sobre essa corrida. Bora, garota. Como assim não vai escrever a reportagem? Ainda está preocupada com aquele probleminha? Sim. Ah, garota. Não me chateia. Tá gravando. Todo mundo tá ouvindo ali com certeza lá. Eu amo isso. As tronchas não precisam saber a verdade. O que eles querem é intriga. Quem se importa com a sua matéria? Ai, acho que fomos muito injustos com ela. É verdade. Parece que é bem claro. Tô achando horroroso até aqui, tá? É horrível, tá? Lento, tá chato. História desinteressante. Qualquer pessoa que estudou 10 minutos de roteiro faria um episódio mais interessante disso aqui, apesar de ser tosco. A animação dá pra fazer coisas legais. Troncha de Carrinhos, ele não só é tosco, visualmente falando. Como ele... as histórias são horrorosas. Só fez pra uma criança de três anos de idade. Deixa pra lá, não tem problema. Ah, é feito pro meu filho, que não vai entender boa cara nenhuma. Só quando ele for crescendo que ele vai falar. Pô, mas isso aqui não faz sentido, cara. Como assim? Queria que você acreditasse em mim. Mas mesmo assim, me desculpe. Eu fui muito bobo. Ah, você é burro, né, cara? Que isso é sem charme. Tu charme é ser burro, bem legal. Ganhou de novo. Então assim, então ele realmente entregou a corrida lá por motivo nenhum. Não faz sentido ele ter freado. E o Combo, onde ele está? Eu ouvi o alto-falante. Ele deve estar ocupado. Ai, mamãe... Qual foi a maior dessa história? Meu Deus! Filme horroroso. Não é nem um filme, é uma enganação, propaganda enganosa. É os carrinhos de volume 2. São vários episódios no mesmo lugar. Começou de novo! Gente, é isso, gente. Por favor, deixa o like no vídeo aí se você gostou. Vamos nessa. Valeu, galera. Fui! Falou, mano. Que droga. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o vídeo lá do Imaginago. Trazendo um pouco mais de carrinhos para nós. Agora a parte 2. Carrinhos 2. É o 2 no caso, né? Enfim. Bom, cara, é assim. Como vocês viram aqui, meu filho, se eu botar ele pra assistir esse negócio, ele vai gostar para um caramba. Pelo menos só apareceu uma imagem estática aqui de um carro rosa e ele falou toda hora Carro, carro, carro... Porque ele é criança, cara, tá ligado? Tudo bem que esse filme aqui, ele não tem aquela questão, né? De explicar as coisas de forma boa, um roteiro excelente e tal. Não tem. Mas os caras não estão nem aí, estão cagando para isso. É coisa para criança de 3 ou 2 anos, que é o caso do meu filho. Então, assim, para criança isso daqui até que está razoável porque ele não vai ter aquele senso crítico, tá ligado? Mas conforme ele for crescendo, acredito eu que ele vai ter essas questões também, esses questionamentos em relação a essa animação que, de fato, é um cocô. Link do Imaginago estará na descrição. Como eu falei para vocês e repito, se vocês quiserem mais vídeos dele aqui no canal, deixem nos comentários. Se vocês quiserem que eu traga esses episódios de reacts que ele faz de animações toscas, falem aí nos comentários para eu poder ver com vocês e me divertir e também dar a minha opinião sobre. Eu curti pra caraca esse vídeo. Espero que vocês também tenham curtido a minha reação, a reação do cara reagindo a uma animação merda. E é isso, cara. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu!